E que eles tinham que permanecer em quarentena. Então, por que o jogo se iniciou com eles? Porque eu posso entender o fato de que a Argentina chegou no ônibus dela, só com as pessoas da Argentina, foi para o vestiário e trancou o vestiário. Não é? Só que aí, a partir do momento que eles entraram em campo, para jogar, aí fica tudo muito sem explicação, né? Vamos repetir os quatro jogadores? Vamos lá, Guilherme, você que está acompanhando. Emiliano Mart... Vai lá. Desculpa, Galvão. Vai lá. Emiliano Martínez, goleiro do Aston Villa. Exatamente. Emiliano Buendia, que é também do Aston Villa, ele não estava nem no banco de reservas, estava na arquibancada. Certo. Lo Celso e Cristian Romero, que são jogadores do Tottenham. Do Tottenham. Salve, salve, galera. E aí, então, galera, viu lá como o jogo está interrompendo, né? O jogo da seleção brasileira, né? Eu não sei, né? Essa coisa de... O negócio do... O protocolo lá, né? Mas o jogo está interrompendo e... Não sabemos se vai ter jogo hoje, né? Se vai ter jogo hoje. Mas vamos vendo o que pode acontecer, né? Vamos lá, né? Daniel Alves conversando com o Mertes, né? Parece que não está nem aí, está conversando lá, rindo, né? Comerce, né? Então, aí, por causa de os jogadores da Argentina, Que foi... Que foi... Que foi... Né? Que foi... Escalado. Que não podia. E... Tá, aí o jogo foi interrompido. E... Vamos ver o que pode acontecer, né? Esse é o Pumpleu. Esse vai ser o Pumpleu. Ninguém vai saber qual vai ser o Pumpleu, né? Mas... Espero que vocês tenham gostado. E... Qualquer coisa, eu venho com muito mais vídeos pra vocês. Tá bom, galera? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.